Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Veio lá da zona sul pra se envolver com os cara errado Se amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer voltar mais vezes Tá matando aula só pra dar aquele jeito E por que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, chefe é chefe, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap que eu fico galudão Mas na hora do prazer mulher, tá daquele jeito Manda pra ela É o bicho Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Veio lá da zona sul pra se envolver com os cara errado Se amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer voltar mais vezes Tá matando aula só pra dar aquele jeito E por que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, chefe é chefe, chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap que eu fico galudão Mas na hora do prazer mulher, tá daquele jeito Manda pra ela Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Manda pra ela